Tu nasceste de um cadáver e emergiste da lama, tu é aquele que se principiou do fim, és o mais próximo da morte, e por isso mesmo possuis habilidades para dela escapar. Resistas, desafies, enfrentes, essas são as únicas armas daquele que luta contra a morte. Não te esqueças jamais, quando estiveres à beira do desespero, apenas os que se levantarem com espada em punho, mesmo que partida ao meio, se salvarão, pois quando você enfrenta aqueles que se escondem na escuridão, você também se envolve nela. Estas são as palavras de Skull Knight, o Cavaleiro Caveira, o ser mais misterioso e um dos mais poderosos do universo de Berserk. Você sabe tudo sobre esse personagem, será? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vando para fazer aqui mais um vídeo para vocês, como vocês estão meus amigos, eu espero todos muito bem. Finalmente o vídeo dele, Skull Knight, Cavaleiro Caveira ou Skulli para as íntimas, né? Vamos chamar ele de Skulli aqui, um vídeo que deu bastante trabalho para fazer, praticamente 13 capítulos que tive que revisitar aí para juntar os fragmentos da história desse personagem tão misterioso, mas que ao mesmo tempo é tão envolvente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, só lembrando que eu já fiz os vídeos dos membros da mão de Deus, os 5 dedos já estão prontos, deixo os links aí no card. Fiz a novel de Grumbeld e não se preocupem, não vamos parar, porque depois do Skull Knight, vamos pegar quem? Talvez Ode? Vamos ver, vamos ver, porque Berserk tem um personagem interessante para cada página do seu mangá. Mas hoje é a vez dele, o misterioso Skull Knight, o Cavaleiro Caveira. Quem ele é? Qual o seu plano? Seus maiores inimigos? Qual a sua força? Tudo isso você vai ver nesse vídeo e agora com vocês, a história do Skull Knight. Curiosamente, o Cavaleiro Caveira não aparece no anime clássico de 1997. A Era de Ouro é uma versão saudosista e uma obra incrível que eu simplesmente adoro. A série foi feita para ser um arco praticamente fechado, mas mesmo assim, tirar esse personagem fantástico da série foi talvez uma das maiores falhas desse anime clássico. O Cavaleiro Caveira surge pela primeira vez no capítulo 37, na noite de partida de Guts do Bando do Falcão. O Cavaleiro Caveira se aproxima dele pela primeira vez para deixá-lo com uma profecia. Ao se aproximar da fogueira de Guts, sua aura poderosa desencadria em Guts uma ansiedade e inquietação, fazendo ele perceber que qualquer movimento errado poderia custar a sua vida. Ele começa a falar de um evento perigoso, um evento chamado Eclipse, que acontecerá dentro de um ano. Afirmando que Guts e seus companheiros serão arrastados por uma torrente de loucura e morte. Além disso, alertando o lutador, como ele gostava de chamar Guts, para lutar e sobreviver, apesar de sua morte eminente já estar escrita nas linhas do destino. Suas palavras não fizeram qualquer tipo de sentido para Guts. Mal sabia ele que essas palavras iriam se concretizar. O Cavaleiro quando aparece nos deixa mais perguntas do que respostas. E esse vídeo é justamente isso. Eu não vim para responder as questões. Eu vim para deixar as coisas mais confusas. Falando um pouco do seu visual, a inspiração para a criação visual pode ter vindo de um personagem chamado O Gombat. O Golden Bat é um super-herói japonês criado por Suzuki Tiri e Takeo Nagamatsu em 1931. O Gombat é considerado o primeiro super-herói de quadrinhos do mundo. Ele é percursor de super-heróis posteriores, até mesmo os famosos personagens norte-americanos de quadrinhos, como Superman, que fez sua estreia em 1938, sete anos depois, e Batman, que estreou em 1939. Alguns devem conhecer O Gombat por seu nome ocidental de sucesso, Fantomas. Para falarmos do Cavaleiro Caveira, temos que falar também de sua possível ligação e semelhança com um rei antigo. E o nome desse rei é Geysenic, que foi um lendário conquistador que por pura força trouxe ordem às terras devastadas pela guerra do mundo antigo e criou o primeiro império da história humana. Aproximadamente um milênio atrás, em terras que viriam a compor o reino de Midland, pequenas cidades, estados e tribos estavam em constante conflito umas com as outras. Uma época conhecida como a Era dos Senhores da Guerra. O surgimento do Supremo Rei Geysenic, cujos relatos anteriores a esses fatos das guerras permanecem totalmente desconhecidos, transformaria o mundo. A conquista dessas facções em guerra e a instituição da ordem em um só reino, como um exército erguido aparentemente do nada, Geysenic subjulgaria as numerosas facções em conflito sobre uma única bandeira, fazendo nascer assim o primeiro império do mundo. Interessante destacar que Nosferatu Zod considera o cavaleiro o seu maior rival, enquanto o cavaleiro não parece se importar muito com essa rivalidade criada. O que nos confunde um pouco é a linha temporal de ambos. O Skull Knight, o cavaleiro caveira, ou mesmo Geysenic, tem o início de sua trajetória, seja de conquista do seu império ou interferir nos planos da mão divina há praticamente um milênio. Enquanto o Zod é destacado como um ser que há 300 anos é visto em campos de batalha. Duas explicações podem surgir do porquê Zod considera o cavaleiro seu grande rival, mesmo tendo uma linha temporal tão diferente do cavaleiro caveira. Zod talvez é mais velho do que sabemos, e talvez até mesmo possa ter sido um líder de uma das tribos cujas terras Geysenic conquistou. Um lutador nobre que sacrificou a sua honra para ter a chance de derrotar seu inimigo. É por isso que ele faz parte de todas as guerras já citadas na história de Berserk. Ou então, ele realmente surgiu há 300 anos. Idade que bate mais ou menos com o tempo de um eclipse que ocorre a cada 216 anos. A ligação mais forte para dizer que Geysenic é quem veio a se tornar o cavaleiro caveira é devido ao seu capacete de caveira que ele vestiu em batalha. As lendas desse imperador são brutais, sendo dito que ele desafiou Deus e anjos foram enviados para o punir. Trabalhadores forçados reuniram-se em todo o seu império para construir uma grande capital apropriadamente chamada Midland, ou a terra do meio. O meio das nações foi erguido o reino do rei caveira. E ele viveu ali uma vida de luxo, exigindo impostos crescentes desordenados ao seu povo. Com a capital a tempo se tornando um caldeirão de banquetes e prazeres sexuais, segundo o inquisidor da Santa Sé, Mosgos, houve uma vez um sábio aprisionado por Geysenic na Torre da Convicção que professaria incensamente os pecados do rei caveira em meio a todas as torturas possíveis que o sábio passou até que o anjo finalmente fosse enviado para o salvar. Esse sábio é dito por muitos ser aquele que viria a se tornar o líder da mão de Deus. O sábio seria Void. No capítulo 53, ouvimos o conto de fadas do rei da caveira que afirma que quatro ou cinco anjos desceram sobre a cidade imperial a mando de um deus insatisfeito. Com calamidade natural destruindo toda a cidade em uma única noite, a cidade da capital de Geysenic foi realmente destruída e afundada com seus restos sendo enterrados sob a Torre do Renascimento em uma tentativa de esconder as origens vergonhosas de Midland. Entre os remanescentes da cidade imperial de Geysenic, bem abaixo da Torre do Renascimento, inúmeros cadáveres ostentam a marca do sacrifício. Mas todas as marcas estão no mesmo lugar, em seus crânios, nas suas testas, como se auto-infligidas. A explicação para isso eu já fiz no vídeo sobre Void. Se você não assistiu, recomendo que você assista esse vídeo para entender um pouquinho sobre como ocorreu esse ritual na cidade de Geysenic. E acredite-se que a família real de Midland é a única família do mundo que carrega ainda o sangue do rei caveira Geysenic. Falando agora do seu possível dual, o Cavaleiro Caveira, que é uma figura muito enigmática e autoproclamado inimigo dos inumanos, tendo travado uma guerra contra os demônios por um milênio. Um ser antigo, o Cavaleiro Caveira é distante e misterioso, com grande compreensão da natureza determinista do mundo e a presciência dos predestinados. Como tal, ele possui uma visão do mundo brutalmente realista, muitas vezes citando a inevitabilidade do fluxo da causalidade. Apesar dessa perspectiva, ele provou ser bastante heróico e ao mesmo tempo neutro, salvando Guts e seus companheiros em várias ocasiões, ou mesmo poupando os apóstolos Rosine e o Barão Slug quando estes assassinaram os remanescentes do Bando do Falcão e apenas Rickert sobrevive ao incidente. No entanto, ele tem uma relação muito próxima com a feiticeira Flora, por pelo menos várias centenas de anos. Flora questionou-se suas ações até ali, de ajudar Guts e companhia foram sinceras ou apenas um meio de promover seus próprios planos e fins. Uma pergunta que o Cavaleiro Caveira faz questão de não responder. Ele finalmente valoriza a vontade humana de sobreviver e desafiar o destino, encorajando Guts a lutar contra a causalidade e apropriadamente nomeando-o como lutador, deixando um outro alerta a Guts que o verdadeiro desejo de casca talvez possa ser diferente do do próprio espadachim negro. O que ele quis dizer com essas palavras? Estaria casca quando acordasse de seu sono, de sua turbulência em seu coração e sua mente, indo atrás de Griffith? Talvez ela se uniria ao Falcão da Luz e deixaria Guts para trás? São perguntas que ainda não podemos responder, mas as palavras do Cavaleiro Caveira quase sempre acontecem. Como já citado, o Cavaleiro da Caveira tem uma longa rivalidade com Nosferatu Zod e está sempre animado para lutar com o Cavaleiro. Chamando-a até mesmo de velho amigo. Ele é normalmente indiferente a Zod, apenas mostrando irritação com os esforços do apóstolo para impedi-lo, embora reconheça abertamente sua história e rivalidade. O passado do Cavaleiro da Caveira está envolto em mistério. Ele nutre um rancor particular contra a mão divina. Islan se refere ao Cavaleiro como sua majestade quando ela aparece em Clayfot, o que reforça a ligação com Geyseric. Seu escudo ornamentado com rosas e espinhos também é um símbolo de nobreza como dito por Roderick. O Cavaleiro Caveira é o antigo dono da armadura Berserker, um elmo adaptativo da armadura, tendo até possuído o formato de uma caveira antes de Guts adquiri-lo. Além disso, de acordo com Shirk, o antigo dono dessa armadura Berserker lutou até sangrar sua última gota de sangue. No dia do eclipse, o Cavaleiro Caveira encontra seu velho rival Nosferatu Zod que estava guardando o portal dimensional do interstício onde o eclipse estava ocorrendo. No entanto, o verdadeiro propósito de Zod é estar em combate com o Cavaleiro Caveira. Ele não se importava com o eclipse. Aceitando que seu encontro com Zod estava dentro da corrente da causalidade, o Cavaleiro da Caveira se engaja em um combate com o Zod e depois invade o ponto de junção temporal mais próximo. Ao entrar no eclipse, o Cavaleiro da Caveira imediatamente ataca o líder da mão divina, Void, que desvia o ataque de volta através de um portal dimensional. Depois de bloquear seu próprio ataque e ter um olhar curto para baixo contra seu arqui-inimigo, o Cavaleiro Caveira busca salvar Guts e Casca, rapidamente despachando os apóstolos e seu caminho de modo muito fácil. Em sua abordagem, no entanto, ele acaba sendo o alvo de Fento, que usa suas novas habilidades para formar uma bola de sangue e carne. O Cavaleiro Caveira não é pego e com isso consegue salvar Guts e Casca. Depois de sair do eclipse e retornar ao mundo físico, o Cavaleiro Caveira ordena que Rickert cuida das feridas de Guts e Casca. Um Zod com desejo ainda de sangue retorna para conseguir retomar sua batalha contra seu rival, mas o Cavaleiro da Caveira pede que ele adie o confronto. Vendo que Guts de fato sobreviveu ao eclipse e provou que sua previsão estava errada, Zod deixa a cena bastante intrigado com a virada dos eventos e por respeito aos sobreviventes. Com as feridas de Guts e Casca curados, o Cavaleiro Caveira leva eles, todos os sobreviventes, para um refúgio seguro mais próximo. Quatro dias depois, em um vale, ao luar, perto da cabana de Gudo, o Ferreiro, o Cavaleiro da Caveira aparece diante de Guts e informa ao espadachim que alguém marcado pela estigma agora reside no interstício e será caçado incensamente por demônios e espíritos malignos. Ele continua seu monólogo enquanto os espectros da noite começam a rondar Guts, mas depois de ter sido silenciado por um Guts em suas menções que não faziam qualquer sentido sobre destino e sacrifício e testemunhando a declaração de guerra contra os demônios, o Cavaleiro da Caveira começa a entender como Guts sobreviveu ao eclipse. Quando os espíritos finalmente cessam seu ataque, o Cavaleiro informa a Guts que os espectros não foram derrotados, mas apenas encontraram outra tocha para se guiar no interstício e agora fazem uma alusão de ataque à Casca. Depois que ele e Guts chegam à localização onde Casca estava, o Cavaleiro da Caveira observa que os espíritos estão apenas cercando ela enquanto ela dá à luz a uma criatura que ele percebe que é uma criança contaminada, o filho de Guts, fruto do estupro de Fento em Casca. Quando o sol se levanta e a criança desvanece no reino astral, o Cavaleiro aconselha Guts a seguir a orientação de sua marca e atentar-se para as trevas que inevitavelmente irá enfrentar. Para não ser envolvido por ela, depois de desejar boa sorte a eles, ele se retira. O Cavaleiro Caveira começa a se perguntar quanto tempo o espadachim poderá continuar em seu caminho de carnificina e morte. Ao chegar na árvore que foi de Rosine, ele desmonta do seu cavalo e alcança um pequeno espaço entre as raízes da árvore. Ali foi a primeira vez que vimos ele extraindo um berrelite, o que pertenceu a Rosine e ao engolir ele. Uma coisa a se destacar é que o Cavaleiro Caveira é uma armadura totalmente oca. A onomatopeia utilizada no mangá quando ele engole os berrelites é usado para demonstrar o som de algo oco, o que torna tudo muito mais misterioso. É apenas uma armadura animada, assim como o personagem de Fullmetal Alchemist. Posteriormente, o Cavaleiro Caveira aparece para Guts e explica o significado da Torre da Convicção, o desenho da mão divina, pois toda a área é um refúgio para mortes inquietos que estão maduros para serem palco da cerimônia da encarnação, onde Fento vai recuperar sua forma córpura como o Falcão Branco, como Griffith. Ele afirma que a cerimônia da encarnação não pode ser interrompida, como foi predeterminada pelo destino. Guts se torna cético em relação à suposta natureza da causalidade, lembrando que tanto o Cavaleiro Caveira quanto o Zod previram sua morte durante o eclipse, mas mesmo assim ele sobreviveu. É possível lutar contra o destino. O Cavaleiro da Caveira, impressionado com a determinação de Guts, argumenta que a cerimônia da encarnação pode diferir do eclipse. Ele dá uma explicação fenomenal em forma de analogia sobre a lua refletida em um lago. A lua é o destino, o lago o mundo físico, os peixes a humanidade. Guts reside no interstício e por isso é um peixe que pode pular fora da água. Por mais alto que ele pule, ele nunca vai alcançar a lua, mas em cada salto, ao cair na água, ele pode alterar o reflexo de como a lua é refletida no lago. Quando enfim a Torre da Convicção entra em colapso por conta do ritual da encarnação, o Cavaleiro da Caveira salva Luca de cair para uma morte certa. Os dois encontram o ovo do mundo perfeito. O Cavaleiro Caveira tenta derrubar o apóstolo, seu ataque não consegue matá-lo. No entanto, fazendo com que ele questione momentaneamente a confiança de sua espada, antes de concluir que simplesmente não era a hora do apóstolo morrer. Ele também consome o berrelite do ovo. Não muito depois do encontro, os dois testemunham a manifestação em grande escala de toda a malícia que permeava Albion. Percebendo que toda essa malícia estava tomando forma, sem a ocorrência de uma junção temporal, o Cavaleiro Caveira então percebe que a cerimônia da encarnação havia começado. Enfim, o ritual estava feito. O Falcão de Luz, mais uma vez, voa sobre a terra. Griffith estava de volta. Durante uma visita à árvore espiritual, o Cavaleiro Caveira supervisiona os últimos retoques de flora, a armadura Berserker, afirmando que ela deve estar ciente do perigo que representa e de sua natureza kármica. Ela admite que sim, mas afirma que as escolhas que ela e o Cavaleiro do Crânio fizeram não estão predestinadas a se repetir. Guts não precisa sucumbir como ele sucumbiu à armadura. O destino é uma espiral e não um círculo. Uma das maiores perguntas é, se o Cavaleiro Caveira possui uma armadura oca, como Scully foi parar naquela armadura de Caveira? O que houve com ele quando utilizou a armadura Berserker? A teoria mais plausível é que em suas lutas contra a mão divina e apóstolos, ele usou a armadura ao extremo, até o fim. Como o Shirky disse, o antigo usuário sangrou até a sua última gota de sangue. Muitos acham que o Cavaleiro Caveira é um apóstolo que mudou de lado, mas as marcas de sacrifício não reagem a ele. Puk, o elfinho, diz que sente uma aura élfica no Cavaleiro, uma situação que pode ter ligação com Flora, o Rei da Tempestade das Flores e Gadfring. Gad disse que Flora era uma velha amiga sua, então podemos supor que talvez ela morava lá na ilha de Skellig, entre os outros usuários mágicos de Elfhelm. É possível que ela tenha se encontrado com Geyseric como uma jovem bruxa e ajudou em seu processo de transferência de alma, colocando a alma dele em uma armadura de caveira. Não vou me espantar se agora no arco da ilha de Skellig, que até mesmo lembra o nome Skull no nome, o corpo real talvez do Cavaleiro Caveira não estiver em algum tipo de câmara mantida pelos elfos e magos do local, como forma de preservar a ligação de sua alma em sua armadura caveira. Inclusive, a armadura Berserk foi feita por anões, e anões são um tipo de elfo no mundo de Berserk, no universo Berserk. Não temos confirmação de como eles são, mas no capítulo 92 podemos ver silhuetas que parecem anões ou mesmo gnomos. Nenhum texto especificamente confirma essas silhuetas como anões, mas essa imagem nos deixa favorável a acreditar nisso. Em uma praia iluarada, algum tempo depois, o Cavaleiro Caveira aparece diante de Guts, alertando a ele sobre o dano que recai sobre os usuários da armadura Berserker, e revelando que ele era seu antigo dono. Ele adverte Guts para nunca perder o foco na luz da armadura, se ele quiser continuar como um humano. Com o conselho recebido, um curioso Guts então pergunta ao Cavaleiro a razão por trás do ataque dos apóstolos à mansão de Flora, sua velha amiga. O Cavaleiro da Caveira revela então que Griffith provavelmente considerou Flora um obstáculo em sua busca pela onipresença mundana, devido às suas habilidades mágicas, que somente aqueles que existem fora dos confins do reino físico podem confrontar o Falcão da Luz. E é isso que ele tenta fazer. Mudamos agora para o auge da Batalha de Windhelm, quando Ganishka está enfurecido, transformado e insano. Quando Griffith assume a sua verdadeira forma de Fento e se aproxima da criatura. O Cavaleiro Caveira aparece e tenta acertar Fento por trás com sua espada da ressonância. Espada essa feita com todos os berrelites que ele consumiu. No entanto, sua chegada é antecipada e o golpe da espada é manipulado através da distorção espacial por Fento, que então redireciona para Ganishka. Isto acaba por criar uma reação em cadeia com a forma reencarnada de Ganishka que resulta na explosão do mundo astral, dando origem ao interstício global de fantasia e manifestando no lugar do apóstolo a árvore da espiral do mundo. Falando um pouquinho das habilidades do Cavaleiro Caveira, ele é sem dúvida um dos seres mais poderosos conhecidos na série de Berserk, cujas suas habilidades permitem que ele se oponha até mesmo a apóstolos e membros da mão de Deus. Em todos os seus encontros mais recentes com Zod, ele não sofreu qualquer tipo de dano e até derrotou o apóstolo durante o eclipse, chegando a cortar o braço de Zod fora. Outros apóstolos até demonstram medo explícito com sua presença, como vimos aí Barão Slug e Rosine se retirando somente por Cavaleiro Caveira chegar no local. Vários membros da God Hand tiveram que se defender ativamente quando estavam à mercê de seus ataques. Como sua habilidade mais atribuível é a esgrima, nota-se que a sua esgrima é magistral, permitindo-lhe despachar facilmente os apóstolos com apenas um único golpe de sua espada de espinhos. Ao engolir essa espada de espinhos e cobri-la com os berrelites ingeridos por ele, ele cria a espada da ressonância. As capacidades de esparachim dele aumentam muito. Um golpe de sua espada pode sozinho cortar em escala dimensional como visto lá em Clayfot. Durante o colapso nesse local, ele é capaz de usar a sua espada recém-criada, não apenas para enviar uma horda de demônios a um vórtice abissal, mas também para abrir portais de espaço para viagens instantâneas. Quase sempre em cima do seu companheiro cavalo, todas as habilidades mais recentes que vimos do cavaleiro caveira foram travadas a cavalo. Seu cavalo também é rápido e ágil, capaz de movimentos totalmente precisos, saltando grandes distâncias e até mesmo subindo e descendo superfícies verticais. Ao salvar Guts, por exemplo, e casca durante o eclipse, e mesmo sendo atacado por Fento, o cavaleiro caveira não tem qualquer dificuldade de pegar os dois e fugir. Além de que como os membros da mão de Deus, ele também pode ler as linhas da causalidade. Ele sabia que Guts nasceu de um cadáver, além de avisá-lo sobre o eclipse, colocaria fim a ele e seus amigos, sem dúvidas, um dos seus poderes mais fortes e misteriosos. Sempre nos perguntamos como o cavaleiro caveira nasceu. Eu gosto da linha de raciocínio de que assim como o falcão de luz, Geyserich surgiu de um ritual de encarnação que ocorre a cada mil anos. O tempo bate exatamente com o ritual, com o surgimento do imperador, que queria unificar o mundo. O que reforça isso é que não há registros de quem ele era antes de suas conquistas. Ele não é um apóstolo, pois nunca vimos qualquer indício de uma marca nele. E como eu disse, sua armadura é oca e com uma aura élfica. Um membro da mão de Deus também é complicado. A marca de Guts não reage a ele. Nos primeiros capítulos vimos que Guts nem mesmo consegue chegar perto de Fento por causa de seu estigma. Outra coisa que reforça é Ganishka, que era um apóstolo e ele foi incapaz de se mover quando foi confrontado por Fento. Esse é o tipo de poder que a mão divina tem sobre os apóstolos. Aqueles que podem se rebelar serão completamente impotentes diante deles. Se o cavaleiro fosse um apóstolo, ele seria subjugado ao tentar qualquer tipo de ataque em Void ou em Fento. Uma linha possível é que o sábio usou a cidade de Geyserich para atrair a atenção do abismo. Mas talvez antes disso, os dois trabalharam juntos para tornar Geyserich o imperador. Em algum momento houve um desentendimento entre ambos e o sábio foi preso. As marcas nas testas dos corpos na torre de Midland mostram que não houve um eclipse, mas um ritual diferente do que conhecemos. Ritual esse que talvez deu a luz ao primeiro dedo da mão de Deus, Void. Geyserich lutou incensamente, mas não era páreo. Os quatro ou cinco anjos que afundaram sua torre podem ser os reis elementais, convocados para parar o caos instaurado na cidade. Talvez por Flora ou quem sabe Gadfrin. Geyserich direciona todos os seus esforços para os planos de Void. Se lembrem das palavras de Miura. Void é a chave. Ele faz uso da armadura Berserk, mas por fim acaba consumindo todo o seu corpo no processo de uso dela. Em algum ritual élfico, sua alma foi transferida para o que viria a ser a se tornar o Cavaleiro Caveira. Um ser único com a capacidade de leitura da causalidade e a criação única de uma arma que pode ferir a mão de Deus. A espada da ressonância. Aqui está um fato. Skull Knight nunca foi referido por ninguém como um sacrifício, nem ninguém que sentiu a marca dele. Então, tanto quanto sabemos, ele não é um sacrifício ou deixou de ser um. Zod provavelmente viu Geyserich ainda como humano, porque ele se lembra da armadura Berserker e conhece os perigos associados a ela. Mas nunca o chamou de marca ou sacrifício. Ao contrário de Guts, que ele já chegou a chamar de espadachim marcado. Dito isso, Flora mencionou que é teoricamente possível apagar uma marca. Mas o poder da marca desafia a imaginação e apagá-la está além do seu poder. É possível que talvez o Rei das Tempestades das Flores tenha o poder de remover essa marca. E ela o fez quando transferiu a alma de Geyserich para a armadura esquelética. Mesmo assim, continua inclinado a pensar que o Cavaleiro Caveira nunca foi marcado em primeiro lugar. E que não era uma cerimônia sacrificial adequada que destruiu a capital imperial. Mas uma cerimônia de encarnação ou algum outro ritual realizado por magos humanos que foi interrompido no processo. E agora tudo se repete, apenas para que o ritual pudesse ser concretizado. O destino é uma espiral e não um círculo. As coisas se repetem, mas não da mesma forma. Pode ser que Griffith foi criado pela ideia do mal como um imitador de Geyserich. Para criar algo semelhante ao que foi mil anos atrás. Mas desta vez com um grande apoio da mão de Deus. Depois que vimos os espinhos no sonho de casca e descobrimos que eles representam uma maldição demoníaca. Eu penso que a motivação do Cavaleiro Caveira não é apenas vingança por destruir sua amada cidade. Mas o desejo talvez de se livrar de algum tipo de maldição de si mesmo. Seu escudo carrega flores e espinhos. Talvez a flor seja sua amiga Flora. Ou mesmo o rei das tempestades das flores. O seu salvador. Os espinhos são ele, a sua maldição. Uma marca que ele carrega há tempos. Espinhos também estão presentes na empunhadura de sua espada. Há mil anos o Cavaleiro luta uma guerra em que não consegue alterar o curso dela. Mas ele não contava com alguém aparecendo fora das amarras do destino. Que lembra ele em sua juventude. E que percorre o mesmo caminho kármico de um fim. Trágico dentro da armadura Berserk. Mas nenhum caminho é definitivo. Lembre-se. O destino é uma espiral. Não um círculo. Os fatos não se repetem. E esse alguém que desafia o destino. Talvez seja a pessoa que possa remover os espinhos de sua maldição. Removendo os espinhos. No fim vai sobrar a pena as flores. E é isso galera. Essa é a história do Cavaleiro Caveira. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo fantástico. Fenomenal. Eu adoro narrar esse vídeo. Porque é uma viagem sensorial. Revisitar todas as páginas de Berserk. E criar esse roteiro. E contar a história. Cacos e mais cacos. Difícil responder. Como eu disse. Não vim para explicar. Vim para confundir. Mesmo assim dá para vocês pegarem bastante coisa. Teorizar. Eu acho sensacional. Acredito que sim. No final de tudo. A rosa e o espinho e seu escudo. Seja uma referência praticamente talvez. Aos elfos. Ou a sua amiga Flora. Os espinhos são sua maldição. A sua espada carrega. Em sua empunhadura. Esses espinhos como uma lembrança. Será que Guts vai conseguir. Remover os espinhos. Deixando apenas as rosas. Dando talvez aí. Uma quebra da maldição. Que talvez o Cavaleiro Caveira. Venha carregando por milênios. É isso aí. Queria agradecer a vocês. Que assistiram esse vídeo. Se você gostou. Manda o like. Compartilha. Chama os amigos. Para o canal. Porque ele é de vocês. Mais uma vez. Muito obrigado. Quem será que vai ser o próximo personagem. Quem vocês queriam ver aí. No próximo vídeo. De Berserk. Também deixem nos comentários aí. Será que a gente fala de Guts. Fala de algum outro personagem. De Flora. De Gadfrey. Tá bom galera. Muito obrigado por assistirem. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.